Essa etapa aqui está sendo bem especial para mim, eu corri aqui em 2014, foi meu primeiro ano, minha primeira experiência com carro de corrida foi aqui nessa pista com a Copa Fusca, foi a primeira vez que eu ando num protótipo, eu tinha lembrança que Santa Cruz era enorme, eu estava num carro mais lento, a hora que eu saí do boxe hoje com o protótipo, a sensação que a pista ficou tão pequena, então ainda estou perdido nas referências, estou tentando me achar. E por que eu fui para a tomada e estou ainda me achando é porque eu não fiz nenhum treino. Essa semana foi uma semana muito atípica, eu tive reuniões em Londres a semana inteira pela Pedigru, a empresa que eu trabalho há 12 anos, então eu não poderia nem pensar em perder essa reunião, que é uma das reuniões mais importantes que eu tenho no ano, trocando experiências com pessoas de absolutamente o mundo todo, China, Estados Unidos, Europa, América Latina, então foi muito interessante, mas por outro lado eu peguei um avião, eu estou há talvez 40 horas sem dormir direito, porque eu peguei um avião, trabalhei ontem o dia inteiro em Londres, peguei um avião à noite, cheguei hoje de manhã cedo no Brasil, peguei um voo em São Paulo, peguei um voo para Porto Alegre, de Porto Alegre direto para Santa Cruz, mais duas horas e meia de viagem. Então ainda estou um pouco adaptando com esse fuso horário, mas eu quis aproveitar a tomada de tempo. Infelizmente, nessa etapa só temos nós na categoria P4, então nossos adversários mais frequentes tiveram uma quebra de motor na última etapa em Goiânia, então eu ouvi dizer que os carros não ficaram prontos. É uma pena, mas por outro lado a gente vai aproveitar esse final de semana para ganhar ainda mais experiência e para construir uma pontuação para o nosso primeiro título nacional, tanto meu quanto do Mário. O pessoal da PAGE não só sabe que eu corro, mas como também me incentiva, nós somos uma empresa jovem, com espírito competitivo, então o esporte está no nosso DNA e essa evolução também faz parte do nosso DNA. Então faz total sentido, todos ficaram, claro que as pessoas que convivem mais direto comigo já sabem, acompanham e torcem, mas eu tinha um colega, por exemplo, de Hong Kong que é absolutamente fascinado por corrida, ele ficou maluco, está me seguindo no Instagram acompanhando tudo, então com certeza não é uma, talvez uma combinação comum quando a gente olha mercado executivo com automobilismo. Toda etapa que a gente tem corrida, a gente faz questão de ter clientes, amigos, profissionais que trabalham com a gente aqui, então acaba virando absolutamente tudo a mesma coisa. Eles estão ansiosos, já tem mensagem minha no WhatsApp para saber se eu cheguei bem, se eu consegui fazer algum treino e com certeza amanhã eu vou precisar mandar notícia para eles. A torcida, o entusiasmo deles é tão grande quanto o meu e eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que eu consigo ter uma afinidade não só profissional, mas também pessoal, de crenças, de estilo de vida. Então eu não poderia estar mais feliz, eu estou cansado, estou com a cara amassada, estou sem dormir, mas eu estou realmente realizado por ter feito talvez as duas missões que mais me completam como pessoa. E muito obrigado aos meus patrocinadores, a Motu, a Poli Poli, também muito em respeito a vocês, eu não poderia pensar em estar fora dessa etapa, vocês acreditam em mim, vocês investem em mim, então com certeza eu estou aqui representando vocês. Olha aí meus pilotos já se apresentando na reta de largada do Império Endurance Brasil, apagou a luz vermelha e espalhou pela danada, na reta de largada do Autódromo de Santa Cruz do Clube. Olha aí você, meu Ricardo Rack, que é o líder da categoria P4, já assumiu também o comando do carro número 34, ele e o parceiro Mário Marcondes venceram as duas primeiras etapas da temporada, venceram em Curitiba, venceram em Goiânia, aí Ricardo Rack, o que vem da Sprint Race Brasil. Passa o Ricardo Rack, comemora também, mais uma vitória na categoria P4, na dupla com o Mário Marcondes. Bom, chegou o fim, o final de semana de corrida, semana super atípica, como eu falei para vocês, na sexta-feira, quinta-feira de noite, eu estava em Londres para chegar sexta-feira aqui, sexta-feira eu consegui dar seis voltas aqui, foi ontem, foi o que eu consegui para me ambientar com a pista, então durante todo o meu stint, tanto que a minha melhor volta foi a penúltima volta da corrida, então a cada volta eu fui aprendendo um pouco, então estou muito feliz, muito feliz por ter conseguido chegar a tempo, muito feliz por ter conseguido atender meu compromisso na P8, atender o compromisso no Império Endurance Brasil, então, puxa, o resumo da ópera é perfeito. Infelizmente, nessa etapa nós fomos o único carro da categoria P4, mas a gente aproveitou para aprender cada vez mais, para ganhar experiência, para ganhar performance, essa equipe motocard fez um trabalho incrível e eu só tenho a agradecer, mais uma etapa para a conta, mais uma vitória, a gente segue líder do campeonato e estou muito feliz por todo o aprendizado, super obrigado para a Motul, super obrigado para a Poli Poli, para a Fine Art, que são as empresas que me apoiam, sem vocês isso não seria possível, tenho um respeito, uma admiração muito grande e uma gratidão muito grande, então, esse aqui é para vocês, próxima etapa, 27 de julho, no Velopark, minha terrinha vai ser muito bom, junto com a torcida de vocês, valeu demais, todos que torceram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí